Oi pessoal, hoje eu estou aqui no banheiro, o que acontece? O banheiro às vezes começa a dar mau cheiro, até banheiro novo, aí você não sabe, a pessoa não sabe não dar mau cheiro. Então o que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai investigar para ver são o ralo e soma aqui a parte de baixo do cifrão do armário. Então se você mistureu aqui o armário e mistureu o ralo, não é, não está faltando esse pronto acerto, então aí você vai misturear aqui embaixo do vaso, está vendo aqui essa parte? Essa parte do vaso aqui, o que acontece? Sobre essa brecha aqui, aí fica saindo mau cheiro, aí fala que o anel de vedação veda. O anel de vedação não veda 100%, aí quem acha que veda não veda, eu sei que eu tenho experiência própria, eu já andei instalando alguns vasos aí e não veda 100% o anel, beleza? Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar seu vaso e selar ele aqui. Aí fala assim, eu posso passar rejunte? Pode passar rejunte, mas o rejunte com o tempo ele vai trincar e escapa soltando. Então o mais certo aqui, você está aplicando aí um selante, um silicone e um selante para poder fazer esse trabalho, porque o silicone e o selante, eles são flexíveis e ele movimenta, então são os mais indicados que você vai fazer a selação para evitar o mau cheiro. Você faz uma selação aqui e faz bem feitinha também para não ficar nenhum espaço vazio, beleza? Então, qual são os selantes bons para você estar usando para fazer esse trabalho aqui? São esses tipos de selantes aqui, eles são os selantes à base de água, então, por quê? Porque aqui vai ter água, a pessoa vai estar lavando, vai ter que ver, então eles são à base de água, eles são os produtos que eles selam e eles podem ter pintura em cima e podem ter contato com água, Então, eles são os selantes ótimos para esse trabalho. Muitas das vezes, você aplica um silicone aqui, no pé do seu vado, em algum lugar, o que acontece? Ele começa a acumular uma sujeira, fica aquela sujeira, um silicone. Então, esse produto aqui, ele invita, no caso, essa sujeira que tem, que o silicone deixa, vai acumulando, vai ficando aquela coisa feita. Então, esse selante à base de água, são os melhores selantes. Esse produto aqui é um produto usado para consertar trincas de parede, trincas de parede, são ótimos para isso aí, trincas de parede. Então, eu uso esse produto aqui para poder selar o vaso e tirar esse mau cheiro, beleza? Aí, pessoal, outra coisa que você não pode esquecer, quando você vai aplicar qualquer produto, qualquer produto, é em você fazer a limpeza, tá? Porque se você aplicar o produto em cima de sujeira, em cima de água, em cima de produto de limpeza, não vai pegar. E daí, você fala, o produto soltou. Então, você tem que fazer uma limpeza bem feitinha, tá? Com detergente neutro, fazer a limpeza, enxugar, deixar bem sequinho, para depois, sim, você entrar fazendo a aplicação de qualquer produto, beleza? Eu tenho aqui já, ó, o selante no aplicador. É bom você ter o aplicador para poder passar o produto, né? Se você não tiver, vou passar na minha casa. E pega emprestado de alguém aí, que é o mais adequado para você ter o aplicador, beleza? O que eu fiz aqui? Eu já apliquei ali, atrás, já para adiantar o vídeo, para o vídeo não ficar chato. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a aplicação aqui, ó, do produto, preencher bem preenchidinho, tá? Para ele ficar bem preenchido, ó, vai aplicando aqui, ó. Ó, não tem problema que o produto fica sobrando, tá? Porque você precisa fazer o preenchimento mesmo para tampar bem. Isso aqui vai dar bem vedadinho mesmo para o produto entrar lá, penetrar lá debaixo do vaso, ó. Se tiver alguma brecha aqui, ele vai penetrar, vai lá embaixo para isolar mesmo, para não ficar nenhum espaço vazio aqui, ó. Para você, para não ficar dando retorno ao cheiro, tá, ó. Você vai preencher. Não precisa se preocupar com o produto esparramando aqui em volta, não. Que a gente vai fazer a limpeza e a regularização, ó. Depois que aplicou certinho, aí o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, com o próprio dedo mesmo aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Pega um pedacinho de papel higiênico. Faz a limpeza. Aí esse que você tirou do dedo aqui, você pode estar usando onde o aplicador não alcança. Tipo, lá para o fundo do vaso ali, ó. Tá? Você pode estar usando ali, ó. Aí você vem, retira aqui o excesso, ó. Com o próprio dedo mesmo, você faz o produto penetrar bem lá dentro, ó. Ó. Passando bem passadinho. Tá, ó. Faz ele penetrar bem. Para não ficar nem uma brechinha. Para estar dando... Voltando ao cheiro. Aí agora você vai pegar uma... Uma buchinha, ó. Uma buchinha de lavar louça. Velha, usada aí. E vai fazer uma limpeza aqui, ó. Vai vim com a buchinha aqui, ó. Tá vendo? Vai passar ela aqui, ó. Ó. Você não vai retirar o produto ali, ó. Porque a buchinha não vai... Não vai pegar lá, ó. Vai ficar o produto, ó. Você vai estar fazendo a limpeza. Tá? Para... Só que aqui é o seguinte. Você vai fazer aí uma... Você vai passar a buchinha aqui, ó. Umas duas, três vezes aqui, ó. Tá? Você vai passar ela, esperar dar mais uma secadinha. E você vem e passa a buchinha de novo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar um pano mais seco, ó. E vamos passar aqui também, ó. Tira bem tiradinho o excesso do produto, ó. O pano seco, ó. Você vem e tira. Cuidado pra você não... Não tá tirando o produto, ó. O produto, além dele... Além dele... Dele isolar, né? Tirar... É... Fechar essa brecha que tem debaixo do vaso. Pra liminar o cheiro, ele também dá um acabamento, ó. Ele dá um acabamento. Então, como ele é um produto... É... Ele é um produto à base de água. Ele é à base de água. Então, não tem problema de ele ter contato com a água. Então, agora nós vamos fazer uma limpeza bem caprichada aí, tá? E é isso aí, ó. Vou deixar a dica pra vocês aí. Então, se você vai... Tá aí com um mau cheiro no banheiro. Já olhou. Não é aqui o sifão. Não é o ralo. Você vai ver. É aqui, ó. Debaixo do vaso aí que pode estar dando mau cheiro no seu banheiro. Beleza? Aí você vai arrumar um selante. Ó, esse selante aqui é um selante à base de água. Selante acrílico à base de água. Que eu uso muito pra consertar trinco de parede e fazer esse trabalho. É... Vou fazer o seguinte, ó. Ele é um produto da Dry Lab. Zero trinco da Dry Lab. Vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo aqui um link, tá? Você vai clicar nesse link. Você vai direto no site onde tem esse produto. Porque esse produto ele é vendido só no site. Você vai ter que entrar no site pra poder comprar esse produto aqui. E outros produtos aí que a gente usa. E mostro pra vocês, ok? Esse produto aqui que é o zero trinco, ó. Tá? Ele vai vir assim pra você, ó. Vai chegar lá no... Quando você fazer o pedido, ó. Ele vai chegar assim pra você, ó. Aí você vai ter que arrumar o aplicador pra poder aplicar o produto. Então você vai ter que pegar o aplicador emprestado de alguém se você não tem. Beleza? Ó, então tá aqui embaixo na descrição do vídeo o site do produto zero trinca. E outros produtos aí. É www.escutoveio.com E você vai usar o código lá. O ponto de desconto. Pelegrim. Tudo com letra mais, 1,5. Você vai ganhar um desconto lá. Beleza? Então fica a dica. Se tiver um mau cheiro no seu banheiro aí, verifica o vaso que pode ser que seja no vaso aí. Beleza? Então fica a dica aí. Compartilhe o vídeo. E fica todo mundo com Deus. E até o próximo Deus quiser. Valeu. Um abraço.